Olha onde a gente tá! Tamo dentro do campo da final da Libertadores, moleque! Vou mostrar tudo isso aqui pra vocês. Como os cada um de vocês tivessem aqui. O Canal do Gosto é isso aí. Na moral, o que o Gramado dá um tapete é sacanagem. Júlio! Tá começando a cerimônia, hein! Cerimônia! Toma! E ali é o povo que pode entrar pra escola. Vai! Nossa! Até amarelo! Até amarelo! Aaaaaaay! 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 Puxa! Você é campeão da Libertadores! Você é campeão da Libertadores! Aaaaaaay! Aeroporto de Guarulhos aqui em São Paulo. Hoje é 27 de outubro, quinta-feira. E nós estamos partindo pra Guayaquil, moleque! Final da Libertadores entre Flamengo e Atlético-Faranense. Realização de mais um sonho do Goze graças a Amistel. Instagram deles tá aparecendo aqui embaixo. Já queria agradecer demais a Amistel. A Amistel, mano, tá levando a gente pra final da Libertadores. Tá levando mais uma galera muito da hora que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Então, ó, já sigam muito eles aqui. E também já não se esquece, ó, de se inscrever no canal e ativar o sininho. E deixar o like nesse vídeo, já logo de começo. Porque esse vídeo merece demais. Final da Libertadores, o Gonzo vai estar lá graças a Amistel. E também não se esquece de me seguir no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. O arroio do MatheusGonzinho. Que eu já tô postando story direto dessa viagem aqui. Que eu não tô postando nesse vídeo. Fechou só lá no meu Instagram. Então, ó, vai lá me seguir MatheusGonzinho. E agora, ó, aviãozinho. Primeiro escala no Panamá e depois partir o Guayaquinho no Equador. Mas primeiro vamos filmar o aerolook do Gonzo, né? Ó, toma, camisetinha do menino Ney. Pica, aquela shoulder bagzinha. Descendo aquela calça apertadinha ali no cantinho, ó. E toma o tênizinho, ó. Fala sério. Esse tênis da Puma aqui, fenômeno, ó. O RS da Puma Azul. Tá maluco. Os caras estão me esperando pra gravar o vídeo. Ó, galera aí. Aí, ó, a seleção da Amistel. Ó, Instagram. Instagram e o canal de cada um tá aparecendo aí embaixo. Vamos começar a palpite. Você, vamos. Vai dar Flamengo, tio. Quanto? Caralho, vai amassar mesmo? Eu acho. Mano, acho que vai ser Corinthians as passas do Flamengo e o Palmeiras as passas do Flamengo. Não, fala. Não é esse vídeo? Fala, palpite. Eu errei. Quanto, vai? 3 a 1, só que não sei pra quem. Só deu um palpite. Foi bom, foi bom. Laurão. Palpite vai ser um show das duas torceras. Ah, não quer se comprometer, né? É mesmo, os caras não. Pessoal é um pacalho já. É canal e parceiro. E agora o pessoal da Amistel, vamos lá. Gabi. Flamengo. Flamengo. Quer escapar a cara ou não? 2 a 0. 2 a 0? 2 a 0 pra alguém. Pra alguém? Pra alguém. Pra que time do Detroit? Pode falar pra galera? Não posso falar. Não pode? Estamos falando. Fila do avião, os caras não tem o que fazer, ó. Pintar no dente da vida, por favor. Propaganda. Galera, deu ruim, juro. Estamos aqui no avião, faz uns 40 minutos já e não sai. Porque eu nunca vi isso na minha vida. Os caras falaram que por conta do calor e do combustível, sei lá. Tinha que sair 5 passageiros do avião e eles dariam 400 dólares pra cada um. Ninguém quis sair. Aí eles falaram, ó, a gente vai então tirar 25 bagagens e depois a gente entrega no hotel aí. Olha. Agora deu apagão no avião. Olha isso, galera. Aí agora o piloto falou que já ia sair, mas depois deu um problema no motor aqui. Eu não entendi mais nada. Tá um calor desgraçado. O cara falou, ó, vocês vão passar um calorzinho nos próximos 10, 15 minutos aí. Porque não tem ar condicionado, não tem nada. Então tá, ó, se eu tô pensando em sair agora, hein, véi. 400 dólares não é nada mal não, hein. Dois contos no bolso e a gente pegaria o voo da noite, entendeu? Pra ir pro Panamá e depois pra Guayaquil. Aí, na moral, os caras tão achando que é zoeira. Tem gente até passando mal lá no fundo, ó. Chamaram o médico. Chamaram o médico aqui no avião. Mano, eu já tô querendo essa barca dos 400, tá louco? Vou no voo da noite, tô nem aí. 400, mais processo. Como é que é? Mais processo. Perdeu o ex calor. Não, pô, o cara falando de motor, um monte de coisa. Esse cara passando mal aqui atrás. E o calor? Piada o calor que tá aqui. E o barba nada. O barba sumiu, mano. Barba o barba. Não tem ar, galera. Não tem ar aqui, mano. Muito quente. Vocês não tão ligado? Muito quente. Eu acho que a gente tá vindo do vulcão lá direto já, mano. Já voltou no vulcão do ecuador. Aí, galera. Vai, vocês acham que é brincadeira? Porra, tô cagando de medo, tio. Tô louco, mano. Tô louco, mano. Você é louco. Aí, ó. Socorrisos do aeroporto, teve que vir aqui pra socorrer o pessoal ali que tá passando mal. Vai, agora. Vai sair, galera. Vamos pra negros. Vai. Vamos ser campeão, vamos pra negros. E a maior paixão, vamos pra negros. Mano, os caras campeãs. Eu tô maior tenso, maior nervoso. Tem muito problema esse avião, tá louco. Hora do rango. Tinha massa com arroz com carne. Metia massinha, né? Mas garantido. Saladinha e sobremesa. Perrengão, mas graças a Deus chegamos aqui no Panamá. E, ó, já estamos indo direto aqui pro portão pra Guayaquil, mano. Tipo assim, a gente chegou do avião ali, ó. Naquele portão ali. A gente chegou dali junto com essa galera do Flamengo. Já estamos indo pra cá porque já vamos sair direto pra Guayaquil, mano. Chegamos no quadro daquele jeito. Cadê a bala? Cadê a bala? Todo um tiro. Irmão, é de libertadores, pai. É liberta, tio. Olha, ó. Vamos na bala mesmo. Os caras estão na bronca que você fez a live, entendeu? Já vai fazer um tiro. Vamos passar os caras, pô, pra você estar grandão. Já chegamos como em Guayaquil, filho. Esquece. É Amster, ó. Vai ver. Toma. No meio do aeroporto, ó. Chegamos bem demais, tio. Esquece. Aí, ó. Bem-venida lá final. Toma. Aí, chegamos, né? Vamos ver se Amster preparou alguma coisa pra... Caralho, moleque. Como você? 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 Muita graça, amigo. Venga, venga, venga. Venga, venga. Calma que estamos sem estrutura. Amster. Toma a nossa vãzinha aí, ó. Olha o like da vãzinha. E ali? Receba, filho. Toma. Galera, só que antes de você continuar assistindo aí o vídeo do Gonzo, eu tenho um recado importante pra dar pra vocês. Mano, ultimamente eu tô ouvindo falar muito sobre negociações. E é lógico que eu não ia ficar de fora dessa tendência, né? E eu fiquei sabendo também que a Olymp Trade é o lugar mais rápido, fácil e seguro pra você também fazer essas negociações e ganhar uma renda extra. Hoje mesmo eu já fiz o meu primeiro teste, a minha primeira negociação na plataforma da Olymp Trade e eu fiz na minha conta demo, que é totalmente de graça, justamente pra você treinar aí os seus investimentos antes de começar a investir seu dinheiro de verdade. Eu até entrei em contato aí com o suporte que tá aparecendo aí na tela pra vocês, que é totalmente em português e eles me garantiram que a conta demo é justamente pra treinamento e você não gasta nada do seu dinheiro. E o legal dessa plataforma é que dentro da própria plataforma você encontra vários cursos, treinamentos e tutoriais sobre tudo que envolve as negociações, inclusive como começar a investir, um passo a passo. Então ó, pra você que ainda não tá acostumado com esse tipo de mercado, é muito importante e a Olymp Trade se preocupa muito com essa questão de você treinar antes e investir o seu dinheiro de verdade. Bom, essa aqui é a plataforma da Olymp Trade e vocês estão vendo que vocês conseguem negociar várias moedas, criptomoedas e até ações. Eu tô usando a minha conta demo, que é totalmente de graça, né? Só pra fazer aquele treinamento. Então ó, cliquei aqui na Eurodólar só pra mostrar pra vocês e vai abrir o gráfico. E o meu objetivo é saber se o gráfico vai pra cima ou pra baixo. Nesse caso eu vou apostar que o gráfico vai pra cima, ó. Cliquei ali e agora tem que torcer pro gráfico subir, moleque. Vambora! Vamos lá, vamos lá. Tá acabando. E o gráfico subiu, galera. Então ó, já fiz minha renda extra aí conforme tá aparecendo na tela. E eu sei que vocês também querem começar a negociar. Então ó, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, tá? Primeiro link da descrição desse vídeo, já clica aí pra você começar com a sua conta demo pra treinar mesmo. E aí depois que você tiver crack nas negociações lá no Olymp Trade, é só usar o meu código que tá aparecendo aqui na tela. Que com esse código você vai ganhar um bônus de 30% no valor do seu primeiro depósito. E além da sua conta demo ser de 10 mil reais, vai ser de 100 mil reais se você usar meu código aqui. Além do que você vai receber vários treinamentos pagos totalmente de graça. Lembrando que você tem que usar o meu código que tá aparecendo aqui na tela. Demorou? Bora negociar com o Gonzo? Partiu pro Olymp Trade, papai. E vou falar bem demais. Nossa, eu tenho a linguagem aqui, hein? Agora esquece, e outra? Agora, somente em espanhol. Gonzo, somente fala em espanhol. Segura a musiquita. A musiquita está rolando. Samba, samba. O que é isso? Olha! 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 Descemos pra jantar, falaram que era tudo incluso. Aí esquece! Esquece! Falou, pra pensar errada! Olha! ó, cevichinho de salmão, fica o seu já. Não, o meu é cevichinho de camarão. O meu é tartar. Ah, é, o meu é tartar, ó. E ainda falta o da rapaziada, daqui a pouco eu vou filmar o da rapaziada, vocês vão ver só. É que esse aqui é um tartar desconstruído. É, esse aqui é pica. Toma. Caralho, tá com moral com as meninas aqui do Equador. Olha lá, ó. Caralho, moleque, tá bom. Eita, ele flamengo. Olha lá, as meninas tiraram foto, a racha tava com a roda. Arrascaram então. Caralho. Olha lá, a racha tá foda. Tô solteiro o caralho. Galera, olha a fila pra entrar aqui na fanzone, mano. Juro, tem muita gente. A fila tá lá pra trás, é que não deu pra filmar tudo, olha isso. Tem muita gente querendo entrar ali. Ó, agora eu vi que nós tamo com muita moral com a Amstel. Fala a carteirada que deram ali. Ó, meu tio falando, pode vir você aí, ó. Você é louco, mano. A polícia liberou. Ó, a polícia liberou. Olha ali, mano. A polícia liberou todo mundo da Amstel. Chegamos aqui na fanzone da final da Libertadores. Juro, galera, um lugar muito da hora. Vou mostrar tudo pra vocês. Várias ativações. Tem até um campinho lá que eu vou ver se vai rolar um joguinho depois. Pra gente jogar aí, mano. Aqui, ó, um troféuzão gigante da Libertadores. E assim, ontem, a gente chegou aqui em Guayaquil, né? Hoje é sexta-feira, o jogo, no caso, quando eu gravar esse vídeo, é amanhã, sábado. A gente chegou ontem, depois daquele perrengue todo no avião. Chegamos no hotel, morto. Só jantamos, já fomos dormir. Aí hoje acordamos, bem tarde, né? Precisamos pra descansar bastante. Gravamos um negocinho lá pra Amstel, almoçamos. E agora viemos pra cá e vou mostrar tudo pra vocês. E começando pelo melhor stand de todos da Fanzone. Se liga. Olha o tamanho do stand da Amstel. Toma! Fica, né? Fica! Aí, só pra vocês terem uma noção, ó, em relação a uma pessoa normal. Olha o tamanho desse troféu, juro, pica demais. Muito louco. E tem todas as plaquetinhas aqui, ó, dos times campeões de bola, troféu normal. Ali, ó. Tornal da Bangu 81, campeão, mano, muito louco. Esse troféuzão aqui. Toma! A estrutura zica é demais. O lugar também é muito da hora. Aqui em Guayaquil. Aí, se liga no campeão que tem aqui, moleque. Tá rolando até um, sei lá como é que é o nome daquele jogo ali, ó. O Tichão. Vou mostrar pra vocês. Aí, o campinho, muito louco, mano. Mas virou vários aqui, né? Os caras deitados aqui, ó. Ele tá dando gol, mas ali, ó. Tá rolando uma retinha ali. Pô, muito da hora, juro. A estrutura aqui. Fica demais. Brasil! Os caras são recém. Os caras gostam de brasileiro, hein? Olha lá, ó. Vai ver o Equador. Mas os caras gostam de brasileiro, hein? Caraca. Barcelona! Barcelona! Viu, Barcelona! E aqui na Fanzone tem muito equatoriano. Muito mais do que brasileiro mesmo, porque os caras adoram futebol. E a maioria dessas camisetas amarelas que vocês estão vendo no vídeo aí é do Barcelona de Guayaquil, que é o maior time aqui da cidade de Guayaquil, né? E também tem muito torcedor com a uniforme da seleção do Equador, que também é amarelo. Tamo dentro do campinho, moleque. Ó, tá rolando até um footmesa aqui. E aqui é a rede. Vamos ver se os equatorianos são bem. Vamos ver. Ah lá, jogando contra duas minas aqui do Equador. Vamos ver. Toma, chapinha. Ai, quebrou! Que isso, equatoriano? Quebrando a bola, tio. As minas jogam pra caraca, tio. Aí, tudo bem que os moleques não são aquelas. Aí, saiu puto. Saiu puto. Aí, vamos ver o footmesa agora. Aí, até o molequinho jogando. Toma! Ah, não. Mas aí, de calça e camiseta, pô. Que isso? Aí, não. Aí, não. Falando. Não dá, não, tio. Essa roupa aí não dá. E ó que da hora o lugar, galera. Ali tá passando a final da Libertadores Feminina, Boca e Palmeiras. Se liga, o lugar aqui, ó. É do lado de um rio muito louco aqui de Guayaquil. Ó lá que da hora. Tem pouca gente, filho. Bobeira. Tem pouca gente aqui na Fanzone. Aí, galera. Vou mostrar pra vocês agora o museu da glória eterna aqui da Libertadores. Os jogadores que tem aqui na Fanzone. Parece que tá muito louco, hein? Aí, aqui ó. Tem logo a bola da final de 2019, ó. Flamengo e River, a medalhona aqui, ó. Isso é louco. Olha aí, ó. As bolas. Acho que essa aqui é a bola desse ano, né? E ali tem o troféu azul do moleque. Caraca! Aí, desse lado aqui, ó. É a parte do Atlético Paranaense. Se liga, tem as camisetas ali, ó. Várias fotos históricas do Atlético Paranaense, ó. Campeão da Sul-Americana 2021. Aqui o gol do Unicão do título, ó. Contra o RB Bragantino. Aqui várias fotos. Muito legal, né, mano? Da Sul-Americana. E aqui tem tipo umas plaquinhas, ó. Tipo... Uma caricatura... Não sei como é que fala isso aqui, ó. Mas tem a plaquinha desenhada, o que tem na foto, entendeu? Então, ó. Aqui, ó. Os jogadores comemorando do Atlético Paranaense. E os caras fizeram uma plaquinha, ó. Com essa mesma imagem. Mas muito louca a plaquinha, ó. E aqui do outro lado é a parte do Flamengo, ó. Tem gente aqui. Ó, os padrões aqui também, da hora. Ó. Gol do Gabigol histórico. Contra o River. E aqui tem a plaquinha lá, que da hora. A plaquinha da foto. Aqui o Bruno Henrique e o Gabigol. Comemorando o gol do título. A plaquinha aqui, ó. Muito louca, né? Toma, essa foto aqui é pica. Imagina. Se tem uma foto dessa aqui, você é louco. Que foto, mano. A plaquinha aqui. Olha que da hora essa plaquinha. Você é louco. Ó. E essa aqui é a original, moleque. Você é louco. É linda demais, juro, galera. Ó. As plaquetinhas ali com os torpeões. Caraca, mulher. Qual? O cubo é a maior parte do Equador. Barcelona. E de Brasil. E de Brasil. E de Brasil também. Flamengo? Flamengo. Você é como hincha de Barcelona. Qual clube mais grande do Brasil? Só Barcelona. América. De Brasil? De Brasil. Toda América. Não, mas de Brasil. De Brasil. De Brasil. Só Barcelona. Para vocês, qual clube mais grande do Brasil? Qual é o equipa mais grande do Brasil? Corinthians. Corinthians? Corinthians. Muito. Para vocês, hincha de Barcelona. Barcelona. Qual clube mais grande do Brasil? Você é Flamengo. Flamengo? É para você, é para você. Flamengo. Flamengo? Flamengo. Bem-vindos a Guayaquil, Equador. Muito obrigada. Bem-vindos. Flamengo, disfrutem esta estadia, en la Copa Libertadores de 2022, en el estadio de Mejor, de Barcelona Sporting Club. Qual clube mais grande do Brasil? Flamengo. Flamengo, em Brasil, como Barcelona, de Equador, aqui. É o mais grande do país? É o mais grande do país. Muito bem. Muito bom. Flamengo. Flamengo. Flamengo vai trocar a parada. Sim, sim. Bravo. E aí, coloca, coloca. Bota, 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 bota. Caralho. Vai de Barça. Na foto, na foto. Aí, os caras vão tirar a taça aqui agora, galera. Olha isso. Os caras fecharam tudo aqui, ó. Só pra gente tirar a foto, ó. Estava lotado aqui, ó. Os caras fecharam. Fecharam tudo. Só pra gente tirar a foto aí, ó. Aí, pegou. Cê é louco. Olha isso, mano. Luvinha e tudo. Cê é louco, mano. Agora é amanhã, hein. Cê é louco, mano. Cê é louco. Tá bom. Aí, entendeu? Dia do jogo. Sabadão aqui em Guayaquil. Tamo no hotel. Tamo no café. E olha o clima, galera, do hotel. Estamos saindo São 10h20 da manhã O jogo acho que é às 5h da tarde O jogo acho que é às 5h da tarde Estamos saindo E aqui, aqui, olha 3 horas Então o jogo é às 3h aqui de Guayaquil E nós vamos nesse busãozinho fenômeno, quer ver? Olha o nosso ônibusinho, todo lugar que a gente vai A gente vai com esse ônibusinho pica Não dá se a gente é jogador, o ônibus é muito fera Então partindo pro estádio A gente, galera, agora estamos chegando no estádio A polícia tem que revistar a van Aqui, olha, várias polícias Vira pra gente descer da van aqui agora, olha Aí, olha, geral saiu da van Que os polícias vão revistar E agora a gente está entrando aqui, olha Onde foi a fanzone ontem A festa aqui, porque a gente pega a van depois a revista Lá do outro lado só E agora é a parte que o pessoal vai revistar a gente Aqui, olha o tanto de polícia pra revistar a gente, olha lá Revista ali feita, fomos liberados Agora partiu o vanzinho, olha lá O vanzinho já está esperando o nosso, papai Aí, galera, estamos sendo escoltados, mano Claro, a polícia está fora do nosso aqui, olha Só pra nós e os buzolins da frente passar Os caras dando um tchauzinho pra nós, tio, olha lá Chegamos! Chegamos, hein? Caralho, que estádio louco, velho Narração do golzinho Olha isso, mano Narração do golzinho Tá maluco? Caralho, que estádio zica, velho Chegamos, galera Estádio Isidro Romero O banco optinte aqui em Guayaquil, no Equador Pra final da Liberta Feliz demais e na moral Estádio muito bonito, mano Muito da hora mesmo E é óbvio que eu vou mostrar tudo o que vai rolar nessa grande final pra vocês Com exclusividade aqui no canal do Goze Então se você não é inscrito ainda, ó Desce aqui no botãozinho inscrito e inscrever-se Já se inscreve, ativa o sininho Que vai ajudar demais o Goze a continuar fazendo esses vídeos em estádios Também não esquece de deixar o likezão nesse vídeo Porque merece, né, mano Final de Libertadores E por último, não esquece de seguir o Goze No Instagram, que está aparecendo aqui embaixo Matheus Goze E também a Amster Porque foi graças a Amster que a gente está aqui Podendo cobrir a grande final da Libertadores 2022 Então, ó, sigam muito eles aí, ó Amster 1 Um beijo Um beijo na voz Faltando ainda 3 horas pra começar o jogo, galera Então é um movimento bem tranquilo Aqui na chegada E esse aqui é o setor, ó General Sul Que é o setor que vai ficar a torcida do Flamengo Então, ó Por enquanto, um movimento muito, muito tranquilo aqui Na chegada do estádio Banco Pitincha Ali, ó É o controle de acesso dos torcedores do Flamengo E passando essa ponte aqui, galera É uma favelinha ali do outro lado aqui de Guayaquil E foi nessa ponte aqui que rolou o assalto Que ficou muito conhecido nas redes sociais aí Que uma televisão estava fazendo uma reportagem Aqui em frente ao estádio E a equipe foi assaltada ao vivo Então eu tinha muita preocupação em relação à segurança aqui da final E o assalto ali, ó Foi bem naquela pontezinha ali Mas só lembrando que esse assalto aí foi há uns dois dias atrás, né Então não tinha nenhum policiamento aqui em volta do estádio Mas hoje, muita polícia, muita segurança aqui em volta Porque tinha muita preocupação em relação justamente à segurança aqui de Guayaquil O país até decretou estado de exceção por conta da violência Por conta do tráfico de drogas aqui Então tá muito perigoso Mas, mano, em todos os lugares que a gente viu Tem muita polícia no nosso hotel Em restaurante Aqui em volta do estádio Muito policiamento Até o exército tá na rua Então, mano, por enquanto tá muito, muito tranquilo Não vi nada de confusão Nada de gente reclamando, não Agora, antes do jogo, vamos entrar naquela areazinha VIP, né? Na final da Libertas Só o patrocinador pode entrar Vamos embora Respeita a nossa pulseirinha de final de Libertas, filho Logo na entrada Já dá aquele estandizão de Amstel Pica Caraca, que da hora, lá Negocinho aqui, back drop Nossa, é grande, hein? Olha aquele ali da Amstel, que da hora Caraca, lá tem um balcão lá atrás Um telão passando algumas coisas Nossa, vou mostrar tudo Comidinha, eu quase não gosto La revistita oficial de la finale Pode falar, meu Espanhol tá pica, esquece Mas eu vou falar O que tá pica aqui é o calor, hein? Você tá maluco Um sol pra cada um, meu filho Ah, agora sim, molecote O verdinho, ventiladorzão E toma o tamanho do bife que tem aqui De comida Olha o tanto de comida que tem, mano Você é louco, olha aqui Macarrão Pizza napolitana Despertinho O que é isso aqui? Isso aqui eu não sei o que é, não Parece uma pamonha É, pamonha? É, moleque Brosqueta de camarones Crocantes no banco Você é louco, mano E aí, docinho? Toma Vixe, Maria Vou comer pouco Mas aqui tem mais, gente Tá maluco Olha aqui, galera A taça chegando aqui, ó Que da hora Olha a taça, a taça, ó Caraca, moleque Chegou a taça Chegou a taça Chegou a taça E a torcida Vamos Galera Galera, encontrei um torcedor brasileiro Que mora no Havaí É isso mesmo Vem direto de lá pro jogo O jogo Acompanhar o Flamengo Caraca E vai ser quanto hoje, você acha? Boa, hoje o 3x0 2 do Pedro E 1 do Nabilô Boa, coisa linda Ele falou que me acompanha lá no Havaí Sim, senhor Boa, tamo junto Obrigado, irmão É nóis Aê galerinha, torcedor do Flamengo aqui em peso Vai ser quanto o jogo hoje? 2 a serra, 2 a serra do Flamengo Vamos fazer um x1 aqui rapidão Entre Flamengo e Atlético Paranaense Vocês preferem Thiago, Helena ou Davi Luiz? Davi Luiz João Gomes ou Fernandinho? João Gomes Victor Rocha ou Gabigol? Gabigol É isso aí, tamo junto, rapaziada Amanhã tá no canal, valeu? Valeu É nóis Joaquim, mais um torcedor do Flamengo, você é de onde, Joaquim? Rio de Janeiro Quanto que vai ser o jogo hoje? Quem que vai fazer o gol? 3 a 0 3? E gol de quem? Fala um jogador que vai fazer o gol 2 o Pedro e o o Nabilô Que é isso? Tamo junto, molecate O monstro, meu ídolo Goze, o melhor de todos O cara que consegue as melhores reações atrás do campo Eu aprendo todos os vídeos Você é foda Esse cara é foda 300 anos de televisão, tá aprendendo comigo, beleza Nunca na minha É nóis, Andrezinho, tamo junto Ó como ele vem E aí, Lucaneta? Fala do meu Flamengo, fala Fala, Lucaneta Fala E aí? Fala agora Fala agora Eu queria fazer, mas minha panturrilha tá machucada ainda Ainda, no menos ou não? Ainda assim, não, não Menos ou não Eu falo que em espanhol ou português? Espanhol, por favor Sim, mas minha panturrilha está um pouquinho doendo e... É gonze, sabe? Porque eu já tive muita lesão Isso foi o motivo do Bayern de Munique que me emprestaram no Flamengo Mas espero poder dar energia lá da arquibancada com os meus jogadores Davi Luiz, Rato Caeta, Perro, Rodinei todos ali Davi Gol Se eu ficar falando aqui o nome deles, eu vou falar o nome até e acaba o jogo A gente tá com um dólar Apostamos 10 dólares cada um no vereador O Lu apostou no Atlético, eu no Flamengo Você vai em quem? Ele é maluco, né? Ele é maluco, né? Ele é maluco Fala o palpite, que é o placar Palpite, placar? 2x0 Gol de quem? Posso mudar 3? 9, bola Davi Luiz de falta Posso mudar de novo? 4 Davi Luiz de falta Pedro, Gabigol e Arrascaíto Esquece! E aí, Goncio? Torcedores do Atlético Paranaense aqui em sessão de Curitiba ou não? Sim Qual que é o nome de vocês? Vai ser quanto o jogo hoje? Vai ser o Aderponso Gol de quem? Vamos fazer um x1 aqui, rapidão Flamengo contra o Atlético Paranaense Santos ou Bento no gol? Melo Davi Luiz ou Thiago Heleno? Olha, de melhor atualmente da Ocadre Luiz Davi Luiz? João Gomes ou Fernandinho? Fernandinho Fernandinho? É, vamos ver Gabigol ou Vitor Roque? Vitor Roque É isso aí, tamo junto rapaziada É nós, moleque Pra você, Gabigol ou Vitor Roque? Moleque PHzinho, fenômeno Campeão Mundial de FIFA E tá aqui por quê? Fala pra galera aí O convidado através das Libertadores Você ganha o Comebol e Libertadores de FIFA Deve ser fraco o Homem no videogame Mas ei Tu é Flamengo ou Atlético? Fala aqui por isso Flamengo? Então vai ser quanto hoje Vai ser quanto hoje É isso, moleque Tamo junto Ó Vou gravar o vídeo de FIFA com ele Aguardem Campeão do Mundo, esquece Tamo entrando galera No estádio da final da Libertadores Olha que estádio louco, velho Tamo entrando num lugar especial aqui Olha que sonho, velho Olha isso aqui E tamo entrando numa entrada diferenciada Porque ó Tamo concredenciando a Comebol Pro final da Libertadores Vocês vão ver onde é que a gente vai parar agora, moleque Tá lindo demais o estádio, mano Muito lindo Aí ó Falta uma hora e meia pra começar o jogo, galera Aqui é a parte da torcida do Flamengo Bem cheia já embaixo A do Atlético um pouco mais vazia na do outro lado Meu Deus do céu Não tô acreditando não Olha onde a gente tá, moleque Tamo entrando no campo mesmo aqui Nossa, olha o Fossão Que monstro Aí tem a pontezinha, ó Passamos, tamo aqui, moleque Tamo aqui Você tá maluco Olha onde a gente tá, galera Olha onde a gente tá Tamo dentro do campo da final da Libertadores, moleque Que inacreditável Amistão, obrigado mais uma vez E de novo, já se inscreve no canal Ativa o sininho e deixa o like Porque isso aqui é histórico, moleque Que isso, eu não tô acreditando não Os pratinhos aqui já posicionados Pro aquecimento dos jogadores Você é louco, que sonho Que sonho, obrigado papai do céu Obrigado galera Obrigado a cada um de vocês Pensei em vocês que isso aqui não seria possível Vocês que acompanham meus vídeos Que, mano, mandam mensagem Assistem, deixem o like em todos os vídeos, obrigado É graças a vocês e por vocês que a gente tá aqui Aê, torcida do Megal em peso aqui já Galera, na moral, que sonho, velho Que sonho, eu não imaginava nem estar nessa final de Libertadores Isso foi tudo de última hora Tá aqui dentro do campo agora, você tá maluco Isso aqui, acho que vocês que acompanham aí meus vídeos Amam futebol assim como eu Eu tô ligado que era sonho de muita gente estar aqui Então, mano, eu tô tentando viver E mostrar tudo isso aqui pra vocês Como se cada um de vocês estivesse aqui O canal do Gosto é isso aí Que sonho, velho Vai ser com a doce 2x0, meu irmão 2x0 3x1, vambora 2x0 2x0, vambora 3x0 Torcida do Flamengo Confiante, hein Na moral, o que o gramado tá no tapete é sacanagem Juro, galera Parece sintético, mano Juro, tá muito tapete Olha isso, perfeito Caraca, o estádio é muito bonito, galera Juro Não sei se é porque eu tô emocionado que eu tô aqui na final Mas os goleiros do Flamengo entrando pra aquecer agora Hugo, Diego Alves e o Santos E a torcida do Flamengo começou, hein Jogadores do Flamengo entrando pra aquecer agora, moleque Aí, ó Gabigol Gabigol entrando pra aquecimento Davi Luiz Thiago Maia, Bravo Rodinei Todos os jogadores entrando pra aquecimento aqui agora do Flamengo Moleque, vou falar de novo porque eu não tô acreditando ainda Nós tamo no gramado da final da Libertador, é Olha o Santos aquecendo do nosso lado, velho Diego Alves aqui, ó Mano, aquecendo do nosso lado, ó Cê é louco, olha isso, mano Olha o que a gente tá vivendo, velho Aí o Santos aqui, ó Toma Ganha o Tita E agora o time do Atlético é treinando, a torcida vai ano muito, velho Olha o Santos aqui do nosso lado, velho Ele é brabo Ele é brabo Caraca, até o Ítalo, moleque, ídolo Pô, cê é ídolo nosso, moleque Brasilzão, pô, monstro Ati, sou meu professor, ídolo Meu goleiro Meu goleiro Antes dele ser esse famoso top do caramba e tal A galera gritando aí, bom barato Saudações, saudações Então é esse aqui, meu goleiro Que é os boteiros de atacante Veja bem É meu parceiro Ó, ele é um fenômeno Parabéns Tô muito feliz com você, tá? Pô, tamo junto Irmão, vai ser quanto? Beijo, dois a zero, Mengão Dois a zero? Vamos com tudo Esquece, vambora Tá começando a cerimônia, hein Cerimônia de abertura da final Toma, cobriram o campo inteiro já Olha aqui o tacão Tá curtindo o Atlético Paranaense, ó E agora entrou ali o Atlético Paranaense, ó E agora entrou ali o cantor do Atlético Paranaense, ó Ô trofeuzão ali, moleque Aquele é o original, hein Vai, papai É louco, pica Ô, que da hora, mano Olha isso, galera Que da hora, mano Tá? Tá muito louco, velho Nós estamos aqui na meiuca, moleque Aí, vai segurando Olha os jogadores entrando, moleque Toma Flamengo com uniforme tradicional, o Atlético todo Camisa branca Shorts preto e meião branco Final da liberta, final do Gabigol Ali o Gabigol no momento de canha na hora de entrar Vambora, vai começar Ali a fotinho que pode ser do título do Atlético Olha o tanto de fotógrafo ali Agora entra no Flamengo, olha lá E ali a foto que pode entrar pra história do Flamengo Na final da Libertadores, moleque Voltagem regressiva Começa o final do Libertadores Começou Nossa Nossa Ah, meu negão, eu gosto de você, quero cantar ao mundo inteiro, a alegria de ser um fureiro. Nossa! 11 minutos do primeiro tempo e a primeira chance de gol do Atlético Paranaense. Nossa! Nossa senhora, mano! Caraca, ele também tem presidão pra caraca do Atlético, ó. Olha lá. A gente já sentiu 15 minutos do primeiro tempo, uma pancada, ele vai sair pra entrar o Ayrton Lucas. Dá a maior dó do jogador assim, né, velho? No começo do jogo tão importante, o cara não tem uma lesão e tem que sair, velho. Foda, hein? E agora a torcida apoiando o Ayrton que vai entrar. Aí, saindo o Felipe Luiz, entrando o Ayrton. Primeiro de 20 minutos de jogo, velho. Venha! A equipe na missão, a sabão e a paixão, amor, amor, amor... Olha lá! O que é que vai? Cartão amarelo para o Alex Santana Nossa senhora! E ele já tem amarelo, hein? Já tem amarelo! Já tem amarelo! Pedro Henrique expulsa! 43 minutos no primeiro tempo! Pedro Henrique do Atlético expulsa! Olha o Felipão falando muito com o árbitro aqui, olha! O Felipão reclamando muito aqui, olha! Aí o zagueiro ali vai entrar do Atlético e já está esperando para entrar! Agora é torcido para ver ficar endoidando! O Pedro Henrique até agora tentando conversar com o árbitro, olha! Foi expulsa o árbitro só falando para ele sair, olha lá! Está indignado o Pedro Henrique, 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 olha lá! Nossa senhora! Que treta, 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 treta! A treta, treta! A treta, treta! Nem vi o que aconteceu, só sei que o João Gomes deu um chutaço, quase fez um golaço! Fechou o tempo ali, olha! E agora o Felipão recuou o Fernandinho, agora o Thiago Heleno e o Fernandinho ali na zaga! Ele foi todo ganho! Ele foi todo! Ele é foda, velho! Ele foi todo! Ele foi todo! Ele foi todo! 1 a 0 o Flamengo. Ele é pica, pode parar o que for. Mas ele é broto. Gabigol. Você é louco, ele brota, ele brota. Olha os caras do banco aqui. Os caras do banco, todo mundo esperando o Gabigol vir aqui comemorar com eles. E aos 49 minutos do primeiro tempo, o Gabigol, o Flamengo, o Atlético Paranaense 0. Final do primeiro tempo e eu peço para a torcida, moleque. É, porra! É, porra! É, porra! É, porra! É, porra! É, porra! O Flamengo, o Atlético Paranaense 0. O Gabigol, mano, nos acréscimos. E o jogo que estava muito, tipo, morto, tá ligado? O que mais incendiou a partida antes do gol, tinha sido a expulsão do Léo Pereira. O Atlético ali, pra mim, teve mais chances de gol. Mas o jogo estava bem, assim, estudado. O Atlético se defendendo muito. E aí, com a expulsão do Léo Pereira, a torcida empolgou pra caramba, inflamou. E aí, logo em seguida, o Gabigol fez 1 a 0. E agora, vamos ver, né? Ficou muito difícil pro Atlético. O Galente está perdendo. Tem um jogador a menos. E aí, já aproveita o intervalo do jogo. Desce aqui, ó. No primeiro link da descrição. Clica lá e baixou o Futebol, moleque. Você já sabe que é parceiro do Goze. O melhor aplicativo de futebol que tem pra você acompanhar a notícia, a resultado dos jogos e a escalação do seu time aqui, por exemplo. No final da Libertadores, você entra lá. Já tem quem fez o gol, quem tomou o cartão. Todas as notícias super atualizadas do mundo do futebol, você só encontra no OneFutebol. Primeiro link da descrição. Baixa lá, moleque. Baixa lá. Aí, as áreas internas aqui, ó. Do Estádio do Barcelona de Guayaquil. Filinha pra ir no banheiro, né, moleque? Daquele jeitão. Aí, ó. Gente pra caraca, filho. No barzinho ali. Eu tô na fila do banheiro. Aí, alimentos e bebidas aqui na final da Libertadores. Vamos ver o preço aqui, ó. Bebida, água mineral, 2 dólares. Aqui é tudo em dólar. Bebe-se 3, retorei de 4. Cerveja, ame seu, 4. Hambúrguer, céu. O preço tá de boa, pô. Pegar aqui, ó. Hot dog pra 20 mango. Final da Libertadores. Tá de boa. Você é monstro! Meu chapéu. Não perde o jogo. Esse chapéu aqui. Não perde. Amuleto? Ele não perde. Não perde. Não perde. Vou falar uma coisa aí, hein. Tem mais gol no segundo tempo ou não? Tem mais gol no segundo tempo. E vou falar uma outra parada aqui que é mais coisa ainda. O Atlético foi traído pela covardia do Atlético. Querer bater, tirar o Felipe Luiz aqui na covardia. Toda hora o Pedro Henrique tava dando uma no Pedro lá. Toda hora a gente tava dando uma. Deu uma amarela. Deu outra, vermelha. Tchau. Tomou um gol a zero. Vai destruir. Boze, você é o nosso amuleto da sorte. Falei contigo no Maracanã na final da Copa do Brasil que tu tinha que tá aqui na liberdade. Caraca, é mesmo. É nóis, carai. Tamo junto, pô. Aí, galera. Início do segundo tempo. Vim aqui, ó, pra acompanhar um pouquinho da torcida do Flamengo. Um pouquinho mais de perto aqui, ó. Nossa! O que é isso, João? Ai, Gabigu! Nossa, o domínio, velho. Isso aí, esquece. Na parede, esquece. Saindo o Vitor Bueno pra entrar o Canobi do Atlético. Desenvolvido para entrar o Canobi do Atlético no Maracanã na final da sorte. Psicologista, o povo do Atlético no Maracanã. Com o Flamengo do Atlético. Com o Flamengo do Atlético. E os filhos do Atlético. Apenas a fazer as minhas ferramentas. Apenas a fazer as minhas ferramentas. Apenas a fazer as minhas ferramentas e a dança. Com o Flamengo do Atlético. E a gente vai perguntar o Flamengo do Atlético. Saindo o Thiago Maia para entrar o Vidal. E a torcida aqui do Equador cantando para o Vidal. Não vai para o Mundial, porque o Chile nos classificou. E hoje estão enchendo a saca do Vidal aqui no Maia Mundial. Olha lá, a torcida toda cantando, mano. Os colombianos cantando para o Vidal. E agora a torcida do Flamengo respondendo. 25 minutos no segundo tempo e, galera, por enquanto não aconteceu nada, velho. Tipo, o Atlético parece que não tem força para atacar. E o Flamengo, com um a mais, tem muita falta de bola. Mas o cara está jogando, tipo, muito jovem, tá ligado? Como se fosse amistoso, velho. Tipo, parece que não está se esforçando muito para fazer o segundo gol. Pode ser perigoso, mas por enquanto não teve nada no segundo tempo. Alguns torcedores aqui atrás, inclusive, estão vaiando quando o Flamengo pega na bola. E não tem aquela volume para atacar. A galera está vaiando aqui alguns torcedores. E ali agora a família do Vidal levantou a bandeira do Chile, ó. Os caras tão loucos aqui, ó. Falaram que não vai para o Mundial, não sei o quê. Galera, mas eu não sei por que eles estão falando isso para o Vidal. Sei lá, o Chile é muito rival, assim, do Equador. Eu não sabia. Se alguém sabia alguma coisa aí, deixe aí nos comentários. Ai, Gabigol. Olha o Pedro falando que Gabigol. Olha a carinha dele. Vai, Caneta. Olha o Pedro. Ai, velho. Mas o Pedro tocou muito forte, mano. Olha aí, Sabaia, quando o Vidal pega na bola, velho. Olha lá, o Flamengo. Está vendo? Está jogando tipo de boa, mano. Suave, olha lá. Só o Rodinei que está dando a vida. Hum, sentiu o Arrasca, hein? Eu lembro do Arrasca ali, ó. Vixe Maria. Torce do Atlético pedindo pênalti. Olha o banco lá, ó. Olha os caras do Atlético indoidando pedindo pênalti nesse lance. Saindo o Gabigol e a Arrasca para entrar Vitor Hugo e Everton Cebolinha no Flamengo. Olha, galera. Os jogadores do Flamengo não relacionados, que estavam aqui bancada, estão saindo aqui agora. Para entrar no gramado aqui, olha lá. Olha o Bruno Henrique aqui. Olha o Bruno Henrique, moleque. Rodrigo Caio. Olha que os caras estão do ladinho, galera. Olha os caras esperando aqui para entrar no gramado aqui, olha. Olha aí, Savanha para o Vidal, velho. 45 minutos no segundo tempo e falta perigosa para o Atlético Paranaense, galera. Nossa, velho. Um cachorro. Você é louco. E os jogadores estão aqui, olha. Geral ainda esperando para entrar no gramado. Puxa, bom pessoal aqui, olha. São seguranças do estático e segurança do Flamengo, olha lá. Olha a confusão ali, galera. Segurança do estático e segurança do Flamengo aqui, olha lá. Está tendo confusão aqui, galera. Segurança do Flamengo está a puto para os caras aqui do estádio, velho. O banco inteiro do Flamengo em pé ali pedindo para acabar o jogo. Olha lá, o banco inteiro em pé. Lateral aqui para o Rodinei. E nada de juiz acabar, velho. Toma. Acabou! 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 E o Flamengo é campeão da Libertadores Terceção! Vai reitor, não! Vai ficar ainda não! É. vocema-se, vocema-s marginani Gato, vocema-s Ginan Vamos! Olha o Gabigol! Esse cara ficou por ali, olha! Gabigol, Rascaeta, Leão Pereira... Olha o tanto de gente ali, velho! Você é louco! Vai ter, vem! Passa! 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 Pedro, eleito o melhor jogador da Libertadores! Pica! Vai estar na Copa, certeza! Vai receber aquele anelzudo! Pica! Agora os jogadores do Atlético passando ali, olha! O corredor que os jogadores do Flamengo fizeram aplaudir os jogadores do Atlético para receber as medalhas de vice-colocado! Olha aí, ali na frente, olha lá! O Felipão e o Dorival conversando ali, olha! Olha lá! Olha lá, os jogadores do Atlético Paranaense recebendo a medalha de vice-colocada da Libertadores! Olha o Fernandinho ali, olha! E agora o presidente ali, olha! Rodolfo Laninho do Flamengo recebendo um cheque de 16 milhões de dólares! Olha lá! Campeão da Libertadores! Olha lá, Thiago Maia recebendo a medalha! Sem pique, irmão! Merece pra caralho, mano! Olha lá, todos os jogadores do Flamengo recebendo a medalha de campeão da Libertadores! Esquece! Olha lá, o Rodilindo! Bruno Henrique, olha! Que mesmo lesionado há muito tempo! Se eu não me engano, acabou como líder de assistência da Libertadores! Davi Luiz, o Santos! Olha o Mateuzinho, olha o Mateuzinho! Deu um beijo na taça! Boa, moleque! É Londrina mais uma vez campeão da Libertadores! Mostrou! Vamos! Boa, moleque! Gabigol, João Gomes, galera! João Gomes aumentando um beijo na taça! O Gabigol recebendo a medalha! Olha lá, o troféu tá chegando! A torcida do Flamengo lá, ó! Esperando! Passa ali com o Everton Ribeiro! Everton Ribeiro e Diego Alves! Eeeeeee! Toma! E o Flamengo é tri campeão da Libertadores, tri! E nós estamos aqui, moleque! Vamos que vamos! O Vidal pegou a taça de volta do Rodão! Veio todo mundo pra cá pra gente tirar a foto certa lá, ó! Vamos! Vamos! Galera, olha o furduço aqui da família dos jogadores pra entrar no campo! Mano, que confusão, velho! Desorganização total, velho! Olha isso, mano! Olha isso! Você é campeão da Libertadores! Não tem jeito aqui! Pô, esquece! Quem tá no peito aqui, ó! Pode falar o que for! É lá, tá louco! Campeão, pô! Tamo dentro, galera! Esquece, mano! Conseguimos entrar! Tamo aqui, ó, no palco da Libertadores! É louco, mano! Os caras levantaram o troféu aqui, ó! Levantaram o troféu aqui! E nós estamos aqui dentro sem falar! Ai, que caraca! Que sonho mais uma vez, mano! Eu sei nem o que eu faço aqui! Você é louco! Olha! Você é campeão da Libertadores! Você quer vestir! Caralho, cara! Vamos, pô! Moço! Puta que parte, velho! Que sofrência, meu amigo! Que sofrência! Mas no final, deu tudo certo! Mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui, caralho! Tá louco! Você não tem preço! Você não tem preço! Você não tem preço, hein, pô! Você é campeão, maravilhoso! Aqui é vestiário fazer o quê, porra! Tamo com a chuteira do homem! Esquece! Toma! É do homem! Caçacoteiro! Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó! Troféuzinho aqui, ó! Vai, vem! Sabe quem sabe disso aí? Ninguém! Ninguém! Não regalou, não! Não regalou, não! Não regalou, não! Aí, galera! Isso aqui vocês nunca vão ver, ó! O turno dos vestiários, mano! Aqui, ó! Gramado é aqui, ó! Caraca! Acendeu a luz! Vamos voltar lá, vamos voltar lá! Aí, ó! Entramos, entramos! Aqui, ó! Os vestiários aqui! Isso aqui vocês não vem em lugar nenhum! Esquece, filho! Esquece, esquece! Isso aqui não tem! Vamos voltar lá! Os caras tinham apagado a luz do vestiário, a gente já tava... Do vestiário do campo! Nós vamos tentar voltar pra tirar foto, sei lá! Mais um sonho realizado, né, galera! Que, mano! Que dia! Que dia sensacional! Mais uma final de Libertadores! Tá virando rotina! Vir em final de Libertadores e entrar em campo depois do jogo! Quem diria! Quem diria que se tornaria rotina pela segunda vez que tá acontecendo isso! Só tenho a agradecer! Agradecer a Deus! Agradecer a minha família que me dá todo o apoio! Agradecer principalmente a cada um de vocês aí que estão assistindo o vídeo! E, mano, sem vocês nada disso seria possível! Sem vocês assistindo os vídeos, compartilhando, dando like aí, nada disso seria possível! Então, muito obrigado! E também queria agradecer demais a Amstel, velho! Porque foi a Amstel que trouxe a gente até aqui! Passagem, ingresso, hospedagem e tudo! Então, sem palavras, Amstel! Tamo junto demais! E é isso, galera! Flamengo tricampeão da Libertadores! Mais uma vez, a gente tava dentro do campo! Espero muito que vocês tenham curtido! Se você gostou desse vídeo, já deixa o likezão! E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho! E me seguir no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo! Arroba MatheusGonzinho, porque realizamos mais um sonho! E eu espero ter aproximado vocês um pouquinho mais do que foi isso aqui, do que foi esse dia aqui! Porque acho que pra todo flamenguista foi histórico! E a gente pode estar aqui, ó! Dentro do gramado... É sem palavras! É sonho! É sonho! Não tem como descrever! Tamo junto e até a próxima! É gozineles! Nos estados! Eu fui! Tchau! Tchau!